Olá pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para participar do TQN, curso chamado Temas Quentes em Nutrição, dia 10 de março, no Rio de Janeiro, com coordenação da nutricionista Juliana Saldanha e o apoio de dois endocrinologistas, eu, Roberto Zaguri, e o doutor Leão Zaguri. A ideia é a gente discutir, como o próprio nome sugere, temas quentes, temas polêmicos na área de nutrição, com foco no público de nutricionistas, tudo baseado em evidência e de forma que vocês possam levar tudo o que vai ser discutido para o dia a dia dos consultórios. Espero vocês lá!